Você já imaginou o céu descendo? Você já parou pra pensar nesse Deus cheio de glória, todo poderoso, vindo até esta terra? É o que o texto que nós leremos diz. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo 10. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. É uma oração do rei Davi, e ele está falando que Deus baixou os céus e desceu, e encontrou aqui densa escuridão. Davi está orando ao Senhor porque tem dificuldades, porque passa por problemas, e ele está clamando a Deus, que tenha misericórdia, que tenha piedade. E Deus vem ao seu encontro. Sim, Deus vem ao nosso encontro quando passamos por dificuldades, quando temos problemas. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que se passa na sua vida, mas eu tenho certeza que Deus pode vir ao teu encontro e te abençoar.